Olá amigos da TVS, estamos recebendo aqui no nosso estúdio procurador municipal, doutor Anderson Barreiros, que vai nos falar a respeito da reforma da Previdência no desrespeito às leis que foram aprovadas na Câmara Municipal em Nanuque. Doutor, o que significa, o que essa lei vai impactar, onde é que ela vai impactar no servidor público em Nanuque? Bom dia os telespectadores da TVS, primeiramente é bom falar da PL 39 que ela foi votada, e essa PL 39 ela estabelece o regime de previdência complementar e fixa o limite dos benefícios das aposentadorias que serão a partir da publicação da lei aplicada no município de Nanuque, e esse limite é através do teto do NSS. Nós temos também o projeto de lei 40, que é o projeto mais polêmico, que fala da reestruturação do sistema de previdência do município. E esse sistema de reestruturação, ele foi feito com base na Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência na União, e agora os municípios e estados são obrigados a fazerem essa adequação. E qual é a penalidade que pode existir caso o município não aprove esse tipo de lei? Segundo as orientações, tanto do Tribunal de Contas do Estado, da MM, que é a Associação Mineira dos Municípios, os municípios podem estar irregulares perante a União, e essa irregularidade acarreta a suspensão do recebimento de recursos, que a gente chama de certidão de regularidade fiscal. Então o município, a partir do momento que ele está com a sua certidão de regularidade fiscal suspensa, ele deixa de receber repasses. E hoje a gente sabe que o município de Nanuque sobrevive exclusivamente dos fundos de participação dos municípios. Então esse bloqueio acarretaria no atraso do pagamento de servidores, no atraso do pagamento das obras, enfim, de toda a estrutura do município. O projeto em questão, o projeto de lei aprovado na última segunda-feira, ela debate três pontos, bem polêmicos, né? E aí queria que você falasse para a gente onde é que está tendo esse embrole, vamos dizer assim, no nosso município. Bem, o projeto de lei, o 040, que é o que eu falo da reestruturação, o primeiro ponto dele, polêmico, é a questão do aumento da alíquota de contribuição do servidor. Ela passa de 11% para 14%. Essa alíquota que foi estabelecida nesse projeto de lei, é bom frisar que foi uma alíquota mínima, poderia ser estabelecido valor maior. Mas como já há aí uma reestruturação, né? E já há essa polêmica sobre o projeto, então a executiva optou inicialmente em colocar o mínimo constitucional, que é 14%, né? Para a gente estar dentro da regularidade. O segundo ponto é a pensão por morte, né? Houve umas modificações com relação à pensão por morte, né? E uma modificação expressiva, e que a gente costuma falar, é com relação à pensão por morte daquele cônjuge. Que o cônjuge no município, ele recebe integralmente, né? Se o servidor vier a falecer. E essa reestruturação, ela beneficia o servidor que continua a contribuir. E também a questão das aposentadorias, que alteraram algumas idades e o tempo de contribuição. Então tá aí, doutor Anderson, muito obrigado pela visita, volte sempre. Obrigado, agradeço a TVS aqui pelo espaço. Obrigado. Obrigado.